E aí, papai? Oi, Dê. Tá bom? É, meu querido. Já tá aí dando a limpeza? Já tá dando uma limpadinha aí? É. É isso aí. O pessoal da ONG já pediu para o rapaz limpar aí, ó. Os vinhos estão botando o portão aqui para finalizar. Já pedi para elas se mudarem para cá. Os vinhos já estão limpando aí. O mato tem. E aí, Naldinho? Tá bom? Colocou a caixinha lá? Derrotou? Beleza. Então é isso aí, pessoal. Já liberei para eles se mudarem. Eles vão terminar aqui. Dar um acabamento. Pintura. Porque a parte que a mulher de São Paulo é... Pediu para fazer já foi feito. Né? Já tá tudo pronto. Falta só eles terminarem a pintura e colocar as tomadinhas aí. E pronto. Tem a caixinha de juntou ali. Vai botar a caixinha de juntou aqui. E no cantinho aqui. E pronto. Colocar as luz aí. Mas já liberei para eles virem. Se mudar. Já tá terminando de cortar ali para colocar o portão. Pronto. Colocando o portão. Pronto. Aí o cachorro não sai mais, não. Aí já pode se mudar. Já foi colocada a janela. A janela aqui. Quando eles terminarem de pintar, eles vêm a parte dos vidros, né? Mas a ajuda já foi muito grande. Já ajudou bastante. Eles agora... É... Já tem onde ficar, né? A ajuda já foi dada. A gente tem que agradecer muito. A mulher de São Paulo que abraçou essa causa aqui. Deus abençoe aí na família dela. E a todos aqueles que vêm nos ajudando. Né? Tudo organizadinho. Aqui vai ter espaço para os cachorros brincar e... Correr aí até umas horas aí. Tem cimento aqui ainda. Bom, 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 bom demais. Bom, bom, bom demais. Bom, bom. Então é isso aí pessoal. É... O... o outro abrigo lá dos cachorros, né. Onde as meninas estão. É... Já passou do prazo da entrega. Já era para elas terem entregado, mas como a gente não tem terminado aqui ainda... Estamos terminando hoje aqui a nossa parte A parte que a mulher de São Paulo Pediu pra fazer Que foi entregada dessa forma aqui Já com as portas, com as janelas Tudo rebocadinho, tudo organizado Com as grades já Nas baia dos cachorros Liberei pra elas virem Elas estão pagando 50 reais Por noite, por mim ir dormir aqui Porque estava sem o portão Mas o portão já estão colocando o portão E depois eu vou marcar com elas Posso fazer um vídeo agradecendo a vocês todos Agradecendo a mulher de São Paulo Que abraçou essa causa E fez essa obra grandiosa Que foi Recurso vindo dela E eu só tenho que agradecer muito, muito obrigado Que Deus abençoe a senhora e toda a família da senhora E toda a família Dos inscritos do Canal Reforma aqui A gente somos uma família, todo mundo se ajuda E assim É que se faz Então, logo logo Daqui pra sexta-feira Elas já estão com o cachorro aqui Eu creio que já amanhã ou depois Já está tudo instalado pra cá Já está tudo pronto O vindo está terminando só de colocar o portão ali Portão grande Então É isso aí Um bom dia a vocês, né Que Deus abençoe cada um de vocês Tchau, tchau Tchau, tchau